Deus! Deus! Oh, aleluia! Amém, amém! Oh, aleluia! Amém, amém! Oh, aleluia! Amém, amém! Senhor! Oh, aleluia! Amém, amém! Oh, aleluia! Amém, amém! Oh, aleluia! Amém, amém! Senhor! Amém, amém! Jesus, todo o meu ser, quero te dar Se for preciso até morrer Para o céu te abontanhar Para te desligar aquilo que me concedeste A tua obra realizar Oh, aleluia 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 Amém.